Depois de muito falatório do Sr. Galvão Bueno, descobrimos quem vai ser o adversário do Atlético nas oitavas de final da Copa do Brasil, vai ser a equipe do Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, um time que vem numa pegada boa depois de um campeonato estadual bem ruim, eu acho que é um jogo que tem muita coisa pra falar, cara, é um jogo de bons elementos, assim, talvez em outros confrontos a gente não tivesse elementos tão legais. Óbvio, tô confiante pela classificação, eu acho que em Copas o Atlético ele se transforma, não esse Atlético que a gente vê no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o primeiro ponto fala especificamente do Atlético, né, é um Atlético que precisa melhorar, é um Atlético que precisa crescer, é um Atlético que precisa se reconectar com ele mesmo, porque esse Atlético que a gente tá vendo aí não é o Atlético que a gente conhece. Ah, tem problema interno, tem Filipão, tem isso, tem aquilo, beleza, não tem caô nenhum em relação a isso, mas em algum momento vai ter que se recuperar, senão vai viver uma temporada toda no marasmo. Então, 17 e 31 os confrontos, né, a minha grande expectativa pra esse confronto é que no dia 17, independente do momento que o Botafogo viva, eu só espero ver o Atlético competitivo, eu só espero ver o Atlético coerente ali em relação à escalação que vai botar em campo, eu só espero ver o Atlético, assim, sendo o Atlético que a gente sabe que pode ser, porque a gente não tá cobrando um time de 2014 pra ser um grande time, a gente tá cobrando o elenco de maior investimento da história do Clube Atlético Paranaense. Esse futebol que você tá jogando é inaceitável, a maneira como o Atlético vem perdendo jogos, ou até mesmo ganhando jogos, é inaceitável, é muito abaixo da média. São muitas incoerências do treinador, são muitas breches que o time dá, então, assim, pra querer se classificar na Copa do Brasil, eu acho que o primeiro passo a ser dado é esse, se entender internamente e buscar se recuperar o mais rápido possível, ponto. Eu acho que eu precisava falar isso desde o início. Aí você vai pra outras se áreas do jogo. Eu acho que a temporada de Atlético-Botafogo, ela vem mudando muito rápido, né, então isso me dá uma confiança nessa expectativa, de ver um Atlético se recuperando e tudo mais. Porque em algum momento já foi o Atlético campeão invicto e o Botafogo eliminado na primeira fase do estadual e agora é o Botafogo líder do campeonato e o Atlético na parte de baixo da competição. Eu acho que não são tão extremos, assim. Eu acho que o nível das equipes, ela é bem próximo, assim. O que a gente viu na reta final do brasileiro do ano passado, pode ser um resumo, mas eu não acho que a gente vai ter um jogo como foi aquele 3x0, onde teve um domínio total do Atlético. Mas aquele jogo, o Atlético, ele venceu muito por um fator. Pelas suas referências. E eu acho que as referências do Atlético talvez estejam no patamar a mais do que as referências do Botafogo. Aí a gente fala de Bento, aí a gente fala de Thiago, aí a gente fala de Fernandinho, aí a gente fala de Terence, a gente fala de Rock. E jogo de Copa pede exatamente isso. Jogo de Copa pede que as referências apareçam. Jogo de Copa pede que esses caras, eles consigam se sobressair em momentos específicos. Porque, por exemplo, estava 2x0 o ano passado pra gente. Aí, beleza, cruzamento na área, o Adrielson desvia, o Bento foi lá e pegou. Olha o nosso cara aparecendo. Aí, no cruzamento que o Kelvin fez do nosso primeiro gol, o Lucas Perri espalma a bola no peito do Adrielson e a gol contra ali, gol do Eric, enfim. Então, são nesses lances que esses confrontos são decididos, ainda mais um confronto de Copa. Ainda mais um confronto que tem muita coisa a se perder ali. Você perdendo, você tá eliminado. Então, seus erros são potencializados e os seus acertos também são potencializados. Então, acho que esse é um ponto importante pra gente tratar. Outro ponto que eu queria tratar com vocês é que eu acho que vai ser um jogo muito legal em relação às áreas, né? Eu sempre tento pensar onde pode ser o diferente do jogo. Por exemplo, contra o Grêmio. Eu acho que era um jogo super no meio campo. Quanto o Corinthians, acho que é um jogo super no meio campo. Mas, dessa vez, eu acho que dois confrontos vão ditar muito o que pode ser esse Atlético-Botafogo. Dois confrontos individuais, né? Que é Bento versus Perri. A gente acabou de fazer essa comparação, mas o Lucas Perri é um goleiro que vem num nível altíssimo na temporada. Só que o Bento, a gente sabe toda a potência que ele tem, toda a capacidade de decidir que ele tem. É o que a gente fala. É um goleiro craque. Acabou de decidir uma disputa de pênaltis, onde o Perri também é muito bom. Então, assim, esses caras, eles podem fazer muita diferença no confronto. E também o confronto de Kim Soares versus Vitor Roque. Que eu acho que aí é, porra, qualidade altíssima. O Tiquinho já foi cara de Liga dos Campeões, já foi cara de time grande do futebol europeu. E o Vitor Roque é uma joia absurda aparecendo. Então, assim, se um desses quatro jogadores resolverem se sobressair, o time que eles estão em questão, eu acho que eles também têm uma vantagem. Torcer pra C. Bento e Vitor Roque. Mas o Tiquinho e o Lucas Perri também têm um nível muito alto. Eu acho importante a gente dizer que existem outros confrontos interessantes. Por exemplo, Thiago Heleno e Cuesta. O Eduardo contra o Terães. O Tietê e o Fernandinho. Enfim, alguns levam vantagem em uns, outros levam vantagem em outros. Marçal versus Pedrinha, vantagem pura deles. Então, assim, o jogo é muito equilibrado. Onde eu acho que o Atlético pode também desequilibrar é em questão de experiência, né? É um Atlético cupeiro. É um Atlético muito experiente. É um Atlético que não se acanha nesse tipo de jogo. Muito pelo contrário, é um Atlético que cresce em jogo grande, cresce em jogo de Copa. E não que o Botafogo seja um time que se apequene. Mas é um Botafogo que não tem essa experiência. É um Botafogo que, desde que a SAF chegou, foi eliminado, se eu não me engano, não lembro pra quem na Copa do Brasil do ano passado e não teve nenhuma experiência. Agora tá disputando uma sul-americana. Enfim, talvez essa experiência um dia chegue. Mas no Atlético, desde 2018, é um time cupeiro. É um time que cresce nesse momento. É um time que cala muitas bocas. Então, essa experiência em Copas, inclusive, vindo de um título de Copa do Brasil que o Botafogo não tem, eu acho que também é uma vantagem pra gente. Voltando a falar de Gramado, eu acho que vai ser um jogo legal pro escolarismo, véi. Assim, a gente dá porrada pra caralho no escolarismo. Mas se tu pega as últimas grandes vitórias do Botafogo em campeonato brasileiro, em jogos importantes, até mesmo no estadual contra o Fluminense, bloco baixo, saídas rápidas. Botafogo se defendendo muito bem, tem um azar que protege muito bem a área, saídas rápidas. Aí com o Vitor Sá, aí com o próprio Tiquinho, que é um cara que segura a bola muito bem. Teve a época do Jefinho na temporada passada. Então, é mais ou menos esse contexto onde o Botafogo se sobressai. Essa temporada mesmo. Gol do Bahia e gol do Flamengo fora de casa. A Arena da Baixada é um fator casa que fala muito alto. Então, a Arena da Baixada, nesse confronto, ela precisa ser ainda mais influente. Porque se o Atlético, ele sabe que o ponto forte do Botafogo é esse, jogar fora de casa. E a gente consegue conter esse Botafogo. O jogo no Newton Santos, a gente vem de uma Libertadores onde a gente se classificou três vezes fora de casa. Contra a Libertar, contra Estudiantes e contra a Palmeiras. Times melhores que o Botafogo. Então, assim, eu acho que a gente leva uma certa vantagem. Eu acho que no confronto total, se você ver os argumentos, talvez eu tenha puxado um pouco mais sardinho para o Atlético. Mas é um equilíbrio, mas eu acho que com vantagem do Atlético. Só que agora vem muito o que eu falei no primeiro momento do vídeo. O Atlético precisa se reencontrar. O Atlético precisa internamente se estabelecer para voltar a competir. Porque o que a gente vê do lado de fora é só um reflexo do que a gente vê do lado de dentro do clube, sabe? Então, as coisas não estão legais internamente, mas elas podem passar a ficar legais, podem passar a ser ótimas. Só que depende do Atlético. Então, assim, poderia ser um adversário mais difícil, poderia ser um adversário mais fácil. Acho que a gente pegou um adversário ali equilibrado, de um nível de um Fortaleza, de um nível de, não sei, de um Corinthians, talvez, de um Grêmio. A gente vai ter que jogar bola. A gente vai ter que jogar bola. Não é um Botafogo que a gente vai se classificar no automático, não. Mas é um Botafogo que a gente pode se classificar. E é uma oitava de final, como foi na temporada passada, que pode tirar muita gente boa. Então, a partir do momento que a gente se classifica, um caminho pode ser aberto. Eu estou falando desde o começo da temporada, eu vejo a Copa do Brasil como um título possível para o Atlético. Espero que aquele espírito de 2019 volte urgentemente, rapaziada. Tamo junto, é nóis.